e vocês hoje eu vou ensinar como passar então aqui ó tá vendo todos os toques primeiro você vem aqui ó nas configurações aí você vai vir aqui ó em atual não é aqui ó cadê acessibilidade aqui acessibilidade e aí você vem aqui ó não é acessibilidade não pera aí não é acessibilidade aqui ó sobre o telefone aqui ó informações do software você vai clicar duas vezes ah não você vai clicar aqui aí você vai clicar duas vezes aqui ó número de compilação duas vezes são três e aí vai aparecer quantas vezes você clicar para ativar a versão opções do desenvolvedor aí quando você ativar a opção você vai vir aqui no opções do desenvolvedor tá vendo aí você vai vir aqui ó em entrada cadê aqui ó peraí peraí aqui ó entrada aí você vai vir aqui em mostrar toques e você pode ativar ou ativar ou desativar mas eu acho melhor ativar aqui daí gravando gente tá gravando aí a gente que tá gravando aqui porra mas enfim você pode aqui ó e aqui aí você vai em aqui cadê aqui ó você pode desativar que não vai aparecer nada ou ativar que eu acho mais melhor né é isso gente desativar que traga aqui ó pelo e ó ó ó NOW Ó ó Ó